Olá a todos, muito bom dia. O meu nome é António Durão, tenho 53 anos, estou na Figueira da Foz, em Portugal, e faço parte do Board Executivo do Digital Valley. Eu vou ler um texto porque tenho que fazer aqui alguns agradecimentos. Antes de mais, faço a saudação ao trabalho que a rede de Procurecistas de Games tem vindo a desenvolver no Brasil, nomeadamente ao Dr. Silvio Almeida, ao Dr. Aloysio Mercadante, Gilson Schwarz, Nicolas Boschi e especiais cumprimentos à Érica de Caramelo e ao Pedro Zambarda. Eu tenho acompanhado à distância o trabalho que vocês têm estado a desenvolver. Nós temos feito aqui um trabalho aqui em Portugal, no Digital Valley, que tem sido inspirado também no trabalho que vocês aí vêm desenvolver. Eu, em particular, há 5 anos, tenho uma empresa que se chama o Decodup, que neste momento já tem alguma repercussão internacional. No ano passado, estive aí no Rio de Janeiro, na final da Game Jam, onde tive a oportunidade de dar mentorias a alguns dos jogos que ganharam os prémios. E, atualmente, nós temos uma escola de desenvolvimento de videojogos para crianças a partir dos 8 anos. E estamos a ter resultados extraordinários, porque o objetivo é de vir a formar a próxima geração de game devs. E eles têm miúdos já que estão a chegar aos 15 e 16 anos, com competências que muitos alunos normalmente só atingem no ensino universitário a partir dos 17 ou 18 anos. Estamos a utilizar aqui a cartilha do Lula Play. Portanto, tenho alguns amigos aí no Brasil com quem trabalha regularmente. Um abraço também muito especial para o Pedro Zambon, o Dr. Pedro Zambon, que é um dos grandes impulsionadores também do mercado brasileiro e do que de bom se faz. O projeto Game Jam Plus, que nós aqui também temos acarinhado muito e temos também participado. Neste momento, olhamos para o Brasil como os parceiros naturais. E, claramente, espero que vocês olhem para nós como uma porta de entrada na União Europeia. Assim como nós também podemos olhar para vocês como uma porta para o Mercosul. Somos um país literalmente irmão, em termos de língua e de mindset. E tem sido um prazer estar a desenvolver este trabalho, porque, de facto, nós tocamos a vida das pessoas e conseguimos, através dos games, atingir outros objetivos. Eu, pessoalmente, estou envolvido... Desculpem que eu estou um bocadinho... Estou a ficar um bocadinho agripado. Estou envolvido num projeto com a Comissão Europeia, que é um projeto Erasmus+, onde estou a utilizar as metodologias de concepção de games para utilizar no ensino. Pronto, e isso já nos valeu uma certificação aqui, aqui em Portugal. Temos uma empresa certificada em que estamos a começar também a transmitir estes meios de produção para os professores, para que depois os professores possam utilizar estes conceitos numa sala de aula. Portanto, nós que trabalhamos na indústria dos games, eu estou a fazer a minha parte na parte da educação. Podia estar num estúdio, porque eu sou programador e eu desenvolvo, mas não. Eu achei que o nosso papel, e até com o Digital Valley aqui, e um agradecimento especial aqui ao nosso amigo Hélio, à Goreta e ao Carlos, que são os meus colegas de borda, o nosso papel aqui também é um bocadinho mais pedagógico e perceber como é que nós, através das nossas competências, podemos ajudar o ecossistema a ficar cada vez mais forte através de competências, que isso é que nos interessa. Portanto, mais uma vez, que corra tudo bem este primeiro encontro da rede do Procisa Games e podem contar connosco para o que for preciso, porque nós estamos cá com todo o nosso know-how e humildade para ajudar naquilo que podemos. Tudo bom e até breve.